Relacion com o jogo da Copa Euro na Bé Durante-Nilão, penetrou em nota catac Adeptos Barak, mas apoia a Nação Portugal, a queda de jogo entre Portugal contra Hungária, Torra Soro, França. O Comandante penetrou o município dele, Superintendente Seif Henrique da Costa, com o Adeptos Ira, a respeito da bandeira nação Idanian. E tem que fazer respeito a símbolo da Nação Idanian, também a joga, pois a gente tem a bandeira, e a gente tem que fazer respeito a símbolo da Nação Idanian. Então, a gente vai fazer respeito a símbolo da Nação Idanian. Quando a gente vai fazer respeito a símbolo da Nação Idanian, pois é forte medida. Então, a gente vai fazer respeito, pois a gente vai fazer a sala de nação Idanian. Então, a gente vai fazer respeito a símbolo da Nação Idanian. Então, a gente vai fazer a símbolo da Nação Idanian. A gente vai fazer a símbolo da bandeira, e a gente vai fazer a sala de nação Idanian. A gente vai fazer a sala de nação Idanian. A gente vai fazer a sala de nação Idanian. Na plana severa, Clementino Maia, Gemene. A gente vai fazer a sala de nação Idanian. Tchau.